Parabéns Niver Celsinho Dia 3 do 10 De 2017 Nossa Deixa eu ver É seu aniversário, olha aqui Aê Faz uma declaração Agradece a todos a presença Obrigada a todos Que compareceram Ao meu aniversário Meio bosta, mas tá valendo Meio bosta, mas tá valendo Até o aniversário desse bosta É Fala oi Olha aqui Canta a música da Patrô Canina Patrô Canina Patrô Canina Patrô Canina Que neta São dos Macho Abauteis Bates Uma escada É, não é assim Olha Pequenina Pequenina Nós estaremos Tantos Faz assim Problemas Não tem pra ninguém Não são baldes Caramba Caramba Vamos gravar Que a gente não sabe até quando vai Né Tá enrugada Né Bagasso Isso ai não adianta botar botox Que é capaz de escorrer a cara Se botar botox Vem 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 Tá triste com o amigo dela Ora mais Essa ai tá num bagaço Vem Vem Essa ai tá num bagaço Vem Teu cu tá um bagaço Vem 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 E eu insisto né A vovó nenê Sempre foi véia Cê vê as fotos Cê vê o álbum de casamento dela Ela era véia Cê vê uma foto que ela fala Olha que bonitinha Ela era novinha Devia ter uns 12, 13 anos Ela era véia Vem Como é que é? Passa aqui Passa aqui Michael 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 Não chega não Não chega não Não chega não É praga Fica filme o Miguel Filma o Miguel Ah é né? Tá por um trans hein? Parece uma grávida de coisa né? Como é que era? Tá abaté? Gravidei de Taubaté O mais mal criado Mais mal criado Viu que agora o neto primeirão é o mais mal criado Ah velha O rotão deixa eu ver Deixa eu ver Não, é gravação Ah, mas não dá pra ver a descrição Dá Mas você quer ver um a um